Pai, pela manifestação do Teu Espírito Santo, neste doutor do louvor e de adoração aqui, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelos louvoros. Obrigada, Senhor, por que cada ser aqui presente sentiu, ó Deus, a presença do Teu Espírito Santo falando. Ó Pai, obrigada por que falaste melhor do que qualquer mensagem que viesse, ó Pai. Se calhar se viesse por uma mensagem de Tua Maria, tudo o que aconteceu aqui. Mas tudo o que aconteceu, ó Pai, foi como o Senhor permitiu que assim acontecesse. Nós que somos gratos, nós agradecemos, ó Deus, por terem liderado este culto de uma maneira tão especial, ó Pai. Agora, Senhor, estamos a ser chamados a irmos de volta ao mundo, Senhor, para pegar, para evangelizar, usarmos as nossas palavras. Cada um de nós é um instrumento de bênção para o nosso próximo papai. Permita que nós fechamos essa bênção para a vida daqueles que andam perdidos, que andam amadurados, perdidas, amadas, Senhor, e precisam ouvir uma palavra doce, uma palavra de carinho, Senhor. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, abençoe as crianças, ó Pai, abençoe os idosos, abençoe a Tua igreja, ó Pai, e queremos nos almoçar de todas as bênçãos materiais espirituais que o Senhor tem sempre preparado para nós. Nós oramos em nome de Jesus e que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça-nos padecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia em nós. O Senhor sobre nós levá no Seu rosto e nos dê a paz. Amém. Amém, igreja. Amém. Amém. Abençoe a Tua igreja, ó Pai e 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 a Tua igreja. Amém.